Fala galera da Copa de Carioca, beleza? Tamo junto. Galera, mais um videozinho aí. Chegou mais Tucunaré, galera. Muito Tucunaré. Olha o padrão que tá o bicho, ó. Lindo demais. Ninguém tem Tucunaré assim, ninguém, ninguém. Pode correr aí, pode procurar. Liga pra todo mundo que ninguém tem, só tem aqui, galera. Ih, pô, preço e qualidade que ninguém tem, né? Olha isso, ó. Olha esse cardume que lindo. E não tem só um aquário não, hein, galera? Aguenta aí. Aí, galera, outro aquário cheio de Tucunaré. Coisa linda, ó. Tem muito. Pode vir que chegou carregamento novo. Tá lotado. Tem mais aqui também, ó. Junto com o chisquinho aqui. Tem essa cachorrinha saicanga aí grandinha que chegou, coisa linda, ó. Olha o dentinho dela, olha o dentinho dela. Beleza? Chegou aqui também, ó. Corvina. Também ninguém tem Tucunaré de Água Doce. Só aqui a gente tem. Chegou uns mega trairão aqui, ó. Olha que coisa linda, gigante. 30, 35 centímetros. Olha só. Chegou aqui também a espiar o gigante, galera. Gordo, bonito. Olha que peixe diferente. Olha que peixe diferente, galera. Tá lindo. E é isso aí, galera. Finalizar aqui a imagem que esse lindo Tucunaré... Perdão, Tucunaré não. De Jacundarrete, galera. Olha só que maravilha. E é isso aí, galera. Mais uma vez, Grupo Carioca saindo na frente. Um preço top. A concorrência fica louca, se descabela aí. Arranca os cabelos, mas não tem não. Não tem como competir, não. Não tem como competir com preço, qualidade e a variedade que a gente tem, galera. E tá só no comecinho, hein. Esse ano vai ser o ano, galera. Vai ser muito peixe top que vai chegar, galera. Muito, 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 muito. Prepara o bolso. Já aguarda o décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, férias. Junta tudo. Porque senão vai perder. Vai ficar sem os melhores peixes do Rio. Pode contar com isso. E é isso aí, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Curte aí. Deixa o teu like aí. Se inscreve no canal. Deixe seu número aí pra gente adicionar lá no grupo da loja. Pra você ficar por dentro do que tá chegando, do que chegou. Promoção. Então, tabela de preço atualizada semanalmente. Os sorteios que a gente vai voltar a fazer de novo. Tá? E tamo junto, galera. Lembrando sempre. Grupo Carioca sempre é a melhor escolha. Valeu. Fui.